O canal JP, músicas que levam a Deus. Dia esplendoroso, do regresso teu Senhor, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem o Cristo desejado, vem o mundo libertar. Dessas dores em que geme, teu poder vem demonstrar. Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus nos ares, para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem, esperança deste mundo, vem o milênioumbs Bishop. Existe o Obrigado.